Olá, estamos aqui de novo na Barreiros e Vilas para o quinto episódio de Alvolante com 1. Hoje com o Citroën AMI, um carro de facto especial, um chamado veículo urbano disruptivo para a mobilidade. O nosso convidado de hoje é o Nuno Lopes e vamos experimentar o carro nas ruas de Coimbra. Boa tarde, tudo bem? Isto é o Citroën AMI, um carro, não é um carro, é um quadriciclo 100% elétrico. Vamos experimentá-lo? Vamos senhora, vamos embora.